Rotação máxima, oferecido por ADCM O meu nome é Caio Cera, corro na classe Junior Max, tenho 10 anos Comecei a correr aos 5 anos, tirei a minha licença desportiva aos 5 anos, nacional Eu ano passado estava a correr na classe Minimax, tornei-me bicampeão nacional Já venho a trabalhar de 4 anos atrás para que consiga evoluir Só se consegue isso com treino, dedicação e esforço Vou participar, os meus concorrentes são os melhores concorrentes da África A minha expectativa é conseguir ficar no meio da tabela para cima Obviamente quero ganhar, mas vou dar o meu máximo Rotação máxima Rotação máxima Rotação máxima